Estratégia, reaproveitamento, sucesso. Seja bem-vindo ao programa O Assunto Negócio. Bom dia! O sucesso da pipoca gourmet embalada para presente. A estratégia de crescimento de uma escola de idiomas. O reaproveitamento do lixo na geração de empregos e preservação ambiental. O Assunto Negócio começa agora. Pipoca gourmet embalada para presente. Em três meses de existência na região metropolitana do Recife, o produto já está em 47 pontos de vendas. Conheça esse caso de sucesso. A pipoca traz novidades. Uma das maiores novidades é as embalagens das pipocas. Por exemplo, no nosso caso, nós embalamos em lata. Quer dizer, a pipoca fica em uma embalagem sofisticada. Cada sabor tem uma cor diferente. E essa lata, inclusive, proporciona a possibilidade de ser usada como presente. Como um mimo, você vai dar um produto para a pessoa comer dentro de uma embalagem agradável. Você não precisa botar ela em uma embalagem de presente. Ela já vem revestida para presente. Pipoca primeiro porque lá em casa, na minha família, todos gostam de pipoca. Na minha pequena, a maior, nós amamos pipoca. E por ser um produto que trazia algo novo para o mercado. Quando nós tivemos o contato com a pipoca gourmet, surgiu a ideia de trabalhar com aquele produto. Era um produto novo que estava sendo reinventado. Essa pipoca gourmet é a pipoca tradicional reinventada. Com novos sabores, com sabores inusitados. Sabores nunca pensados. Bom, toda a área, toda a estratégia de marketing está sob minha responsabilidade. E a gente agora tem o desafio de entrar na área de eventos. A gente está fazendo todo esse investimento nessa área. Contratamos uma profissional para desbravar esse mercado. Que é um mercado amplo. E um mercado que vem me surpreendendo a cada dia. Então, como nossa lata, nossa embalagem, ela pode ser personalizada, então você abre aí um leque de oportunidades. Além disso, nós também vamos disponibilizar para o mercado serviços de pipoca. Então, hoje no seu evento, você pode ter o tabuleiro circulando e servindo nossas pipocas da mesma forma que você vê na embalagem. Também o carrinho que nós fizemos, que é um carrinho estilo. Que nós também vamos trabalhar com a personalização da festa ou do nome da empresa. Aí vai depender, porque a gente vai atender tanto eventos corporativos como sociais. Hoje nós temos cinco sabores que nós já lançamos no mercado. Avelã com cacau 50%, chocolate ao leite, cocada, churros e caramelo e flor de sal. Caramelo e flor de sal é a mãe de todas. É a primeira pipoca que surgiu no mercado. E é uma das mais preferidas também. Você sabe o que acontece com o lixo que produz? Nas mãos de uma artesã, uma garrafa pet, por exemplo, se transforma. É a união das possibilidades do material reciclado com a criatividade da arte e do design. Opa! Que lugar horrível é esse que nos colocaram? Tem comida estragada, lata, plástico, papel, tudo sujo e molhado. Mas peraí, tem algumas pessoas caminhando por aqui e elas estão carregando sacos e estão pegando algumas latas e algumas amigas minhas. Coitada dessas pessoas andando aqui nesse lugar, mas ela salvou a minha vida. E ela deu-me mais um episódio para viver. Fui entregue a uma moça. O nome dela é Tiana e ela está reutilizando várias de nós. Nossa, mas que lugar lindo! É o lugar mais lindo que eu já vi. Tem muitos objetos bonitos e são todos feitos de pedaços de mim. Lixo, para mim, é uma coisa rica. Porque tanto o orgânico você transforma em adubo, como os não orgânicos, os plásticos, os vidros. Hoje em dia já existem várias formas de você reciclar, de reutilizar, de reaproveitar. Então, para mim, o lixo significa riqueza. E tanto é que eu sempre digo, ah, você trabalha com reciclado? Eu digo, olha, reciclado é uma palavra muito ampla hoje em dia, né? Você recicla até ideias no sentido do conceito de reciclado. Mas no caso do plástico, para você reciclar ele, você necessita ser triturado, derretido, para poder ser transformado em uma chapa e a partir dessa chapa ser transformado em outro material. Então, dentro dos três R's, eu trabalho com o segundo, que é o de reutilizar. O primeiro é reduzir, o segundo é reutilizar e o terceiro é reciclar. Então, o meu trabalho está mais dentro do conceito de reutilizar material. No começo foi difícil, porque os catadores, a garrafa inteira, ocupam um espaço muito grande. E quando chega no galpão, que eles fazem a coleta, seja pela carroça ou pelos caminhões e tal, o volume é muito grande. Então, a primeira coisa que eles fazem é botar na prensa. E a garrafa prensada, para mim, para o trabalho que eu faço, não me serve. Então, foi difícil. Eu tive de pagar um valor maior do que o que eles receberiam fazendo a coisa da prensa. E aí, no começo foi um desafio, mas eu consegui fazer uma negociação, chegar num preço justo para eles, para o intermediário e para mim. E isso eu coloco sempre dentro do projeto, né? Aprender para ampliar a visão de negócios. Fique de olho na nossa agenda de capacitações. Do dia 4 a 6 de setembro, será ministrado o curso Logística Aplicada à Pequena Empresa. É das 6 às 10 da noite. No dia 5 do mês, é a vez do curso 5 Passos para Gestão Empresarial. É das 8 da manhã às 2 da tarde. Nos dias 5 e 6 de setembro, será apresentado o curso Estratégias Empresariais. É da 1 da tarde às 10 da noite. Os cursos são oferecidos pelo Centro de Educação Empresarial do SEBRAE. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800 ou na unidade do SEBRAE mais próxima de você. Se você é profissional, empresário ou estudante das áreas de educação física, fisioterapia e nutrição, não perca a primeira edição do Meet em Nordeste. O evento está marcado para o período de 7 a 9 de setembro no Recife. E será um encontro de especialistas e oportunidades focado na geração de novos negócios, na profissionalização, na visão empreendedora com a finalidade de alavancar os segmentos. Faça já sua inscrição. Uma escola de idiomas conheceu a consultoria de inovação SEBRAE-TECH. As informações e a aplicabilidade geraram uma mudança no percurso do empreendimento. Junto com meu marido, que é meu sócio aqui na empresa, nós tínhamos esse sonho em comum de ter o próprio negócio. Decidimos juntar as expertise, eu na minha área e na parte administrativa, porque é administrador de empresas, e fundamos a Yellow há quatro anos. A Yellow nasceu em março de 2013. Atualmente, nós somos uma empresa, somos uma microempresa e uma empresa embarcada aqui na região do Porto Digital. Estamos aqui nesse escritório há três anos. Esse é o terceiro ano. Então, a gente abriu antes um escritório também aqui nessa região do Porto Digital, de olho nesse ecossistema aqui de inovação, de empreendedorismo, e realmente apostando que aqui seria um local bacana para se trabalhar, para desenvolver um trabalho consistente. A gente abriu, então, um escritório aqui nessa região, na Rua da Moeda, com a Rua da Assembleia. E, de início, a gente teve muita dificuldade na captação de alunos. Passamos um tempo aqui no Recife Antigo e depois resolvemos fazer home office e trabalhar de forma colaborativa num espaço de co-working. Então, através de uma parceria muito específica com o Núcleo de Gestão do Porto Digital, a gente teve a necessidade de voltar para o Recife Antigo e abrir esse espaço já de uma forma mais estruturada, um pouco mais maduro do que anteriormente. A gente esbarrou em algumas dificuldades. E, obviamente, enquanto empreendedores, a gente sempre está tentando acertar e driblar também os percalços que naturalmente aparecem. De fato, antes de a gente abrir a empresa, da empresa nascer, a gente já ia ao Sebrae para pedir ajuda, de fato. Entender um pouco mais do negócio, saber se o que a gente estava pensando era muita maluquice, se isso era viável. Então, ter ferramentas suficientes para a gente poder começar a entender melhor o negócio e gerenciar esse negócio. Reaproveitar material reciclado gera emprego e preserva o meio ambiente. Vamos conversar um pouco mais com Tiana Santos, sobre a arte que vem do lixo e as possibilidades e conceitos por trás dela. O SEBRAE sempre esteve presente na minha carreira, enquanto parceiro, enquanto oportunidades de mostrar o trabalho. O SEBRAE está sempre nessa questão da colaboração no empreender. Eu já fiz alguns cursos, já fui convidada, por exemplo, para fazer uma viagem representando Pernambuco no Panamá, para mostrar esse trabalho. Sempre tive o apoio do SEBRAE nisso aí. E acho que é muito importante, porque ele lhe dá uma visão do negócio amplo. Estão focando mais na questão do pequeno empreendedor, e é super importante você estar falando sobre esse tema. Apesar de ser um tema, hoje em dia, onde as pessoas aceitam, ainda existe um certo preconceito, porque você pegou do lixo, porque não sei o quê. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver a oportunidade de mostrar o trabalho, de falar, e isso o SEBRAE nos traz plenamente. Como agora, na última Fenearte, a gente teve essa oportunidade novamente de estar mostrando o trabalho. Isso é fundamental. Na questão da gestão, eu acho que eu ainda tenho muito o que aprender. Em alguns momentos da minha carreira, eu pensei em desistir, pelas dificuldades de você colocar o produto no mercado, e de você ter realmente, poder sobreviver daquilo. Aquilo não passar a ser um hobby, uma coisa que você curte, que é gostoso. Eu acho que isso é fundamental para o negócio dar certo. Mas que, né, era aquela coisa assim, eu tinha que sobreviver disso. E aí eu fui abrindo as outras portas, né, saindo do acessório, mas mantendo ele como produto, indo para as luminárias, aí eu já tive um outro ganho, já atingi um outro mercado. E aí eu soube aproveitar esses momentos, né, e ir abrindo essas outras portas. E o trabalho agregador das pessoas, né, isso é o que me dá realmente prazer, né. As novas descobertas são as pessoas, eu gosto sempre de trabalhar com parceria, eu gosto sempre de trazer pra junto, né. O resultado eu acho que sai mais legal, porque eu, quando eu olho pra garrafa, eu não vejo ela, eu vejo outra coisa, né. Então, isso é o que me instiga, né, a continuar fazendo esse trabalho. Produzir a pipoca, embalar e rotular, tudo é feito na fábrica da Blend Pipoca Gourmet. Os donos conseguiram colocar a ideia em prática com a ajuda de uma consultoria de inovação. Nós optamos por trabalhar e investir nesses dois segmentos, nessas duas áreas de atuação. Varejo, com as delicatessas, padarias e empórios. A gente está próximo ao consumidor, né. Você, a partir do momento que você cria essa relação com as delicatessas e empórios, você está próximo ao consumidor. Então, esse local, a gente já está em 47 pontos de venda. Em Recife, a gente já, né, desbravou. O outro seria Eventos, né, que é justamente esse outro canal, que aí sim, a gente tem um trabalho, sim, maior de personalizar, de fazer da forma como o cliente quer, mas aí é que está o diferencial. A gente acredita que esse é o grande diferencial do negócio. Tudo que a gente fez foi baseado em estudos de viabilidade, né. Hoje, no mercado altamente competitivo e com a economia retraída do jeito que está, você lançar um produto novo no mercado envolve riscos. Então, você tem que fazer várias análises. E eu, com minha sócia, fizemos isso, estudamos durante três meses a viabilidade do projeto, mas com as certezas que isso nos trouxe, buscamos apoio fora, né. E encontramos no SEBRAE o parceiro ideal para ajudar na gestão do negócio. Fizemos curso como o Empretec, que é para despertar o empreendedorismo dentro da pessoa, né, aquilo que está lá guardado, às vezes você não percebe. E mais umas consultorias orientadoras sobre plano de negócio, sobre venda. E agora, recentemente, o SEBRAE Tech, né. O SEBRAE Tech, ele nos possibilitou buscar uma consultoria fora, externa, com apoio e subsídio do SEBRAE. É um estímulo fantástico, né. E contratamos essa consultoria para desenvolver um produto novo, que são as pipocas naturais, onde envolver a compra de equipamentos, onde envolvia processos novos que a gente ainda não conhecia. E, graças a Deus, isso já está trazendo resultados para a gente. O nosso plano, o nosso planejamento, o nosso sonho é sempre crescer, né. Todas as pessoas que empreendem querem ver um negócio sempre maior. Dentro da nossa realidade de planejamento hoje, é vender nos estados vizinhos. Nós acreditamos que nós temos um produto de qualidade entre os nossos valores, né, os valores empresariais. A gente tem muito respeito, né, pelas pessoas com quem nós trabalhamos e, principalmente, pelo cliente. Então, atender bem é uma das nossas características. Então, com um produto de qualidade, eu acho que vai dar muito certo. Um dos diferenciais da Escola Yellow Idiomas são as aulas corporativas. Conheça um pouco mais desse empreendimento. Nós conhecemos o Sebrae Tech através de uma amiga que foi nossa aluna, se tornou uma amiga e ela nos prestou uma ajuda, assim, muito valiosa porque ela ia nos orientando e dando alguns toques, assim, que para quem é novo, um novo empreendedor realmente precisa. E um desses conselhos foi realmente conhecer melhor o Sebrae Tech e fazer uso desse serviço do Sebrae. Por exemplo, nossa logomarca foi desenvolvida por um amigo. Então, assim, de uma forma muito caseira, né, e, obviamente, a gente quis dar uma roupagem a Yellow, a empresa, mais profissional. Então, a gente não tinha um manual da marca, por exemplo. Então, a gente começou a pensar em que... o que é que a gente realmente precisaria para dar essa cara mais... de fato, a nossa cara, a cara da empresa. Você tem um problema, tem uma demanda urgente e, realmente, quando você não sabe como solucionar, eu acho que é uma excelente opção porque a equipe do Sebrae Tech tem, realmente, diferentes profissionais extremamente capacitados para ajudar nessas demandas, nessas procuras que toda empresa necessita. O grande desafio, realmente, é você perceber as nuances de um negócio, de um pequeno negócio, que é pequeno que se começa, e amadurecendo, aos poucos, isso é uma questão de tempo, de capacitação, de estudo, é um lance contínuo. A gente oferece também cursos mais, digamos, tradicionais, que já existem no mercado, mas essa customização de tempo, de local, local, a gente pode, a gente se desloca até o local, a gente se chama de in company, serviço in company, e, inclusive, do conteúdo. Então, esse conteúdo, ele pode ser customizado e atender exatamente o que aquele cliente necessita de forma mais pontual e urgente. Acho que esse é o grande diferencial da IELO. Mais negócios no sábado que vem, um ótimo final de semana para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho